Fala galera, Felipe Masmaria do Footstats, hoje pra um vídeo bem direto a gente vai falar de uma característica de jogo do Internacional do CUDE que já tá dando muito certo. É a questão da pressão, os dois gols saíram em bolas recuperadas, a gente vai explicar direitinho pra vocês, mais pra frente a gente vai fazer uma análise mais elaborada aí do Inter de CUDE quando o recorte de jogos já for maior. Mas bora lá, vamos falar dessa característica da pressão do Inter baseado na análise do grande Léo Miranda, Léo Miranda parceiraço nosso aqui, já fez vídeo com a gente inclusive, fez um texto muito bacana falando sobre essa pressão do Inter e fez também essa análise de imagens que é sempre muito legal pra ilustrar pra vocês. Questão do primeiro gol aqui, o gol do Bosquilha, a gente vai deixar o link da análise do Léo aqui pra vocês. Goleirão vai sair aqui com a posse, o Guerreiro já tá se posicionando aqui pra pressionar ele, Bosquilha já tá posicionado, já tem Edenilson e D'Alessandro aparecendo aqui no campo ofensivo. E muita gente pode achar que é uma questão simples aqui, você simplesmente ir pressionar o portador da bola, mas não é bem assim, o Léo explicou certinho lá no texto dele, são vários movimentos corporais aí que indicam essa pressão que facilitam, aqui nas imagens ele explica direitinho pra vocês, mas aí o que acontece? Quando o goleirão solta a bola, o Bosquilha já corre em direção ao zagueiro que vai receber, o Guerreiro já tá aqui perto também, e aí quando o zagueirão recebe já tem o Bosquilha em cima, o Guerreiro já aproximou, e aí deu no que todos vocês viram, Bosquilha já recupera a bola, faz o gol do Internacional, o gol que abre vantagem num jogo que o Inter já tava pressionando muito, tava com quase 70% de posse de bola, continuou com um volume ofensivo bem grande mesmo após o gol e conseguiu garantir a classificação pra próxima fase da Libertadores, cada vez mais próximo da fase de grupos. O que a gente fez? A gente pegou essa questão dos desarmes em toda a temporada 2020 nos 7 jogos com o Eduardo Cudê. Foram 92 desarmes do Colorado, uma média de 13,1 por jogo, mas aqui a gente quer destacar a região em que acontece esse desarme. Foram 15 desarmes aqui no campo ofensivo, no último terço do campo, um deles, o do Bosquilha, como a gente acabou de ver. Isso aqui resulta em 16% dos desarmes no campo ofensivo. Você deve tá achando que é pouco, né? 16% não é uma porcentagem tão grande assim. Mas é sim, é uma porcentagem bem representativa e a gente traz um comparativo com todo 2019 do Inter. No Campeonato Brasileiro, o Inter desarmava só 9% no campo ofensivo. Foi a quinta menor marca entre todos os times do campeonato. Só o Havaí, a Chapecoense, o Fortaleza e o CSA tinham porcentagens menores que essa do Inter de 9%, que era um time que realmente não pressionava lá na frente. Esperava o adversário chegar no ataque pra fazer seus desarmes lá atrás, entre os volantes, entre os zagueiros e laterais. No Campeonato Gaúcho, você vai pensar, mas por enquanto o recorte é só de Gaúcho pra Libertadores, o nível de enfrentamento é menor. No Gaúcho de 2019, só 11%. Na Copa do Brasil, o Inter foi finalista, vice-campeão contra o Atlético Paranaense, 8%. E lá na Libertadores de 2019, 7%. Então essa marca é muito maior, praticamente o dobro aí da média do Inter na temporada 2019. A média no Campeonato Brasileiro ficou na casa dos 10%. Então o Inter, por enquanto, tá bem acima dessa média e tem sido tendência. Cada vez vocês vão ver mais times jogando dessa forma mais intensa, marcando o adversário lá na frente. O Inter já conseguiu alguns gols com origem roubadas de bola. Os dois contra a Laú foram assim. O gol do Bosquilha, o gol do Marcos Guilherme, uma roubada de bola lá atrás. Teve o gol do Thiago Galhardo também, que ele recupera uma bola lá no meio de campo e corre o campo inteiro. Então é uma jogada que tá dando muito certo no Inter de Cudê. Como eu falei lá no começo, a gente vai trazer uma análise mais completa aí mais pra frente desse Internacional de Eduardo Cudê. Mas por enquanto é isso, destacar uma característica que já tá funcionando muito bem. É isso aí então galera, essa foi nossa análise. Se você gostou, senta o dedo no joinha, senta o dedo no like, que é fundamental pra gente. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações pra ficar sabendo de tudo em primeira mão. Grande abraço e até mais.